Fala rapaziada, tudo certo? De volta pra mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Cês tão bem? Cês tão legal? Eu tô. Afinal de contas, é um domingo daqueles pro Santista comemorar, ficar feliz, com o resultado que ajuda a apagar os problemas e principalmente enaltecer as qualidades, né? Hoje o Santos é um time que tem muito mais do que oferecer positivamente, inclusive pra mídia, né? Do que os aspectos negativos. A gente cita eventualmente o que acontece nos bastidores, mas o principal no noticiário do Santos hoje tem que ser o que esse time de futebol tá fazendo. 6x1 contra o Goiás, é uma apresentação quase perfeita, uma jornada espetacular do Soteldo, do Carlos Sanches, de outros jogadores. Vou falar bastante sobre isso, mas antes, aqueles recados tradicionais. Garbo Moda Masculina com a gente aqui no canal 10. Um abraço pro Pedro lá no piso térreo do Praia Mar Shopping Santos. O Dia dos Pais tá chegando. Dê pro seu pai Santista aquele presente maravilhoso lá da Garbo Moda Masculina, tá certo? Telefone lá se você quiser. Eu trouxe informações 13-3227-0812. E com a gente também, Velha Guarda Barbershop, na Rua Goita Casas 24, no Gonzaga, pertinho da Praça da Independência. Se Deus quiser, lá em dezembro, todos iremos pra Praça da Independência, perto da Velha Guarda Barbershop, quem sabe lá pra comemorar o título de campeão brasileiro do Santos. E você também vai lá e corta o cabelo antes. ou marca, né, hora, ou então vai com o marco, corte na sua casa no 13-982-09-5390. 13-982-09-5390. Marca pelo WhatsApp, tá certo? Isatec Informática, pra você deixar o seu computador bombando também, fazer aquele upgrade, se pifar você manda arrumar. Lá na Isatec, Senador Feijomei, 8-6, esquina com a Carvalho de Mendonça, sala 1820, telefone 13-30-20-18-77, Isatec Informática, que fica ali no blueofficemail, isatecinformatica.com.br. Eu tenho aqui na minha dália mais alguns recados. O produtor me lembre que eu tenho que fazer uma divulgação especial no final do canal, do vídeo. Era até pra ter feito antes, vou fazer no vídeo de hoje. Muito bem. Se vocês se recordam que eu disse aqui, que o Goiás seria um adversário mais difícil que o Havaí. Em tese, seria realmente, porque afinal de contas, o Goiás está no meio da tabela, tá certo? Que outro dia tomou uma goleada do Flamengo, tinha tomado uma goleada do Flamengo. Tem um jogo a menos pra cumprir, que vai ser na próxima quarta-feira contra o Corinthians, o Santos no meio da tabela, o Goiás no meio da tabela. Em tese, seria um adversário mais difícil do que o Havaí. Principalmente porque o seu técnico, Claudinho Oliveira, que a gente conhece bem de triste memória do 8x0, andou reclamando lá no começo da temporada que estavam dando muita bola pro Sampaoli. E o Sampaoli não precisou nem estar no banco de reservas. Aliás, é muito bom que isso aconteça, porque quebra um pouco aquela história da necessidade da presença física do treinador. Muito técnico brasileiro sempre falou isso, é outra lenda urbana, né? Que o time precisa olhar para o banco de reservas e ver lá o seu comandante. O Sampaoli não estava lá e jogou melhor do que quando enfrentou o Havaí. Começou arrasador no primeiro tempo, já tinha resolvido a partida. No segundo tempo não tirou o pé e viu uma jornada espetacular de novo do baixinho Soteldo. Deu assistência, fez dois gols, um deles um golaço de fora da área, o quinto gol. O Carlos Sanches também que fez gol, que também deu assistência. A dupla de zaga do Santos que teve desta vez Veríssimo e Gustavo Henrique. Os dois foram na rede. O Sacha marcando de novo. Quer dizer, eu até torci quando o Uribe entrou para que ele também fizesse o golzinho dele, porque para o centroavante, para o atacante, quando ele faz gol, ele ganha, né? Ele tinha um peso das costas e ele consegue até render um pouco melhor. E o Santos ganharia o Uribe com mais confiança para as próximas jornadas. Não foi desta vez. Espero que seja em breve para o Uribe o centroavante que o Santos trouxe para esta temporada. E gostei também do Evandro, hein, senhores? Que entrou na segunda etapa. Achei que mostrou um bom controle, uma boa visão de jogo. Mostra que o São Paulo não tem essa coisa de, olha, por que não estreou ainda? Porque como já tem mais experiência, inclusive de futebol internacional, já se adaptou mais rapidamente ao esquema, por isso até que estreou antes do Jobson. Essa peça do meio de campo, que foi até tema da nossa última conversa por aqui, hoje foi ocupada, neste domingo foi ocupada pelo Felipe Jonathan. Ele foi muito bem contra o Havaí quando entrou e o São Paulo resolveu optar por ele para começar a partida contra o Goiás. E repetiu a boa atuação. Teve bons momentos o Felipe Jonathan. Não fez gol como na outra partida, mas, repito, fez uma boa partida. Depois foi substituído pelo Evandro, enfim. O São Paulo vai mostrando as peças que ele pode usar nessa posição. Só para não passar a informação em branco, né, sem querer polemizar, o Alisson esteve por isso aqui para contratar o Wallace, aquele do Grêmio, que era o cara justamente para essa posição, que está lá no futebol alemão. Eu estava lendo a matéria do Edwin Traskini, meu companheiro no UOL, dizendo que faltou um milhão de euros para o Santos contratar o Wallace. Você vai dizer assim, pô, mas um milhão? Não, não é um milhão. Os caras queriam seis, o Santos ofereceu cinco, ou queria cinco, o Santos ofereceu quatro, era nove no começo. Quer dizer, para quem ia pagar cinco? Por que não paga seis? Por que de um milhão já vai se endividar mesmo? O que é um negócio para quem já está malajambrado, né? Como diria o outro. Mas, enfim, talvez, como o Santos às vezes é que contrata com um pouco de delay, quem sabe o Wallace possa vir no ano que vem, até porque o Santos precisa de dinheiro para pagar suas contas. E o dinheiro, quando cai na conta, sempre vem uma maldita de uma determinação judicial, que fulano de tal está cobrando a dívida do não sei o quê, do dinheiro do Rodrigo. É difícil também, viu? Olha, vou contar um negócio. Haja esqueleto no armário, haja a cabeça de burro enterrada nessa história, um escritório de advocacia que defendia o Santos, não sei o quê, no tempo do Modesto, não sei o quê do Neymar. Os caras querem morder 15 milhões. Que presente, né? Que coisa sensacional. E aí querem usar o dinheiro do Rodrigo. Aí realmente fica difícil para o Santos contratar jogador. Então, quem sabe se desatar esse nó aí, sobe um troco no ano que vem para trazer o Wallace. que traria uma característica diferente ao meio de campo do Santos, até por ser um volante alto, né? O Santos ganharia nessa condição. Mas, enfim, com o Wallace, sem o Wallace, com politicagem, sem politicagem, com polêmica, sem polêmica, com treta entre o presidente e o técnico ou não, o que interessa é que dentro de campo o time do Santos está muito bem. Eu escuto as pessoas dizerem assim, poxa, mas o Santos bateu no Havaí e no Goiás. Tá bom, mas bateu no Corinthians, bateu no Atlético Mineiro, bateu no Grêmio no começo do campeonato, ganhou do Bahia fora, que não é fácil, ganhou do Botafogo fora, que não é fácil. E aí vai ter duas partidas fora, nessa sequência de campeonato, que certamente vão ficar no imaginário. São os sete jogos seguidos, não é isso? O que não acontecia desde o ano da glória de 2004, quando o Santos foi campeão brasileiro e que ele foi campeão sob enorme desconfiança de todos. Uma grande desconfiança. Inclusive quando o Robinho saiu para cuidar da história da mãe dele, daquele problema que aconteceu. E as pessoas continuam desconfiando do Santos. Acham, por exemplo, que o divisor de águas pode ser a partida contra o São Paulo no próximo sábado. Não sei se o Daniel Alves vai jogar, ele vai ser apresentado na terça-feira, até ingresso vão vender para a apresentação do Daniel Alves. Não sei se em três dias ele estará pronto para jogar contra o Santos, mas se tiver não vai ter entrosamento com o restante do time. Tem a condição individual dele. Mas, sinceramente, não é algo com o qual me preocupe. Claro que eu acho que o Daniel Alves vai fazer o time do São Paulo melhorar. Mas não do dia para a noite e não exatamente contra o Santos. Não é desculpa para ninguém dizer assim olha, o Santos perdeu porque o Daniel Alves jogou. Até porque eu acho que o Santos tem todas as condições de ir lá. E até pela situação do gramado, que é grande, pela condição que o São Paulo precisa. porque nessa rodada não jogou, porque o Atlético Paranaense tinha lá a Copa Suruga para disputar. Então ficou mais tempo ainda treinando, se preparando para essa partida. O Santos vai ter também uma semana cheia para se preparar, para montar o São Paulo e o seu time. Então, não acho, como alguns estão dizendo, que vai ser um divisor de águas. Até porque o Santos pode se dar o luxo de, nesse momento, não entendam mal o que eu vou dizer, não é administrar, não é colocar o resultado debaixo do braço. Mas ele não está em desespero na tabela, independentemente do que aconteça no jogo do Palmeiras contra o Corinthians, porque eu estou gravando antes do resultado da partida. Enfim, acho que o Santos pode especular um tipo de jogo diferente, quem sabe. O São Paulo vai querer vir para cima do Santos, hoje o Santos é o time a ser batido. Isso vai acontecer na próxima rodada também contra o Cruzeiro. Então, está todo mundo de olho no Santos. Tem aqueles elogios que os caras estão fazendo com um pouco de esforço, né? Havia uma certa má vontade no começo, alguns estão se esforçando para elogiar, alguns estão tendo que dar o braço a torcer, mas o Santos tem que ficar imune a esse tipo de situação, a esse tipo de conversa, né? Porque, repito, o que está sendo apresentado dentro do campo é excelente. Não dá para a gente reclamar de nada. O time pode empatar, pode perder, uma hora vai acontecer, vai. A questão é que a regularidade existe, o elenco tem peças, queiram alguns ou não, né? Entrou o Evandro, agora mostrou que vai ser útil, tem gente para entrar ainda. O Derlis, que estava fora, voltou, está jogando, tem o Marinho, enfim, tem opções. O Jean Mota, que era titular até outro dia, está esquentando o banco por enquanto. Desta vez jogou o Veríssimo, o Aguilar ficou no banco, o Pará está chegando aí, esses dois meninos estão vindo aí. Aliás, o Pará e o Luan Pérez já foram apresentados oficialmente neste final de semana, já tem vídeo na Santos TV. O Lucas Vernuto deve chegar ao Brasil nesta segunda-feira, ou seja, mais peças, mais opções, com tempo de treinamento, acho que o Santos pode manter essa regularidade e brigar, sim, até o final lá na frente, independentemente do adversário. Porque não me venham com esta conversa mole que o Santos só está na liderança porque pegou o Goiás e o Havaí agora. São sete vitórias seguidas, meus amigos. Não foram esses dois jogos. Claro que dois jogos em que o Santos buscou a liderança, né? Mas o Palmeiras, por exemplo, batou com o Vasco, perdeu para o Ceará, né? Então não dá para reclamar muito da vida, não. Não que não mereçam respeito o Ceará e o Vasco, o Vasco principalmente porque tem uma camisa mais pesada, mas não dá para achar que a liderança do Santos não tem mérito, como alguns estão tentando colocar aí, colocando a fraqueza dos times adversários na ponta desta discussão. Então vamos aguardar o que vai acontecer esta semana. São Paulo trabalhando com seus novos jogadores, com o elenco, com o tempo. não perdeu ninguém, pelo que me consta, né, produtor, pelo terceiro cartão amarelo. Espero que esta semana a boa notícia seja a renovação de contrato do Gustavo Henrique. Espero, sinceramente, ele fez mais um gol. É a melhor fase da carreira dele. Acho que se o Santos renovar, inclusive, em questão de pouquíssimo tempo, do jeito que o Lucas Veríssimo hoje dizem tem proposta para ele jogar na Europa, acho que o Gustavo Henrique também vai ter logo, logo. E se ele sair de graça, o Santos não vai ganhar esse dinheiro, vai ganhar como clube formador só depois no futuro. Mas pode até pensar numa grande negociação na frente se agora chegar a um acordo, chegar a um consenso com o zagueiro. E até porque o Sampaoli já falou que conta com o Gustavo Henrique. se vocês imaginam que o Sampaoli vai continuar no ano que vem, esta continuidade passa por resolver algumas questões, como a continuidade do Gustavo Henrique, como a compra do Jorge, que ele já deixou claro, né, produtor? Ele já falou que ele quer que o Santos traga o Jorge em definitivo. Não dá para chegar em dezembro e perder o cara. Então, vai ter que dar um jeito de ter recursos. Ganhar o Campeonato Brasileiro seria ótimo por conta disso em relação à premiação, à classificação na Libertadores também dá uma previsão de prêmios para 2020, de entrada de verba. Então, o Santos tem que se organizar profissionalmente. Fez bem em não responder à diretoria e ao presidente as questões que o Sampaoli colocou na última sexta-feira. Andei lendo por aí que o Paulo Autori vai se empenhar mais nessa coisa de ser bombeiro em meio a todas essas circunstâncias, porque se o extracampo não atrapalhar, dentro de campo a coisa está andando de uma maneira que dá muita esperança para o torcedor. Muita esperança de que o Santos possa ser campeão brasileiro depois de 15 anos. 2004 foi a última vez. O produtor estava na barriga. Eu fui para a Praça da Independência e o produtor estava sendo gestado, estava lá na barriga da mãe e a gente na Praça da Independência comemorando o título de 2004. Então, ele que já viu o Santos campeão da Copa do Brasil, paulista, até da Libertadores, quer ver também o Santos ser campeão brasileiro. Está certo, meus amigos? Para a gente encerrar, eu tenho alguns recados aqui. Primeiro, mandar um abraço para o Thiago do Alchope no Gonzaga. Um abraço, viu, Thiago? Muito obrigado por estar com a gente aí e deixar recados para que os senhores acompanhem outros canais aqui no YouTube, canais feitos por pessoas que gostam de futebol, gostam do Santos, porque eu não tenho essa coisa de reserva de mercado. O fato de eu indicar para vocês um ou outro canal que faça um trabalho parecido com o meu, eu não tenho medo, ah, o cara vai ver o outro canal, não vai ver mais o meu, eu tenho medo de audiência. Eu acho que isso é uma questão de até bastante tranquila, né? Acho que a gente tem que prestigiar quem faz um trabalho bacana, dar oportunidade para quem está surgindo, para quem está aparecendo aí e para quem já tem um grande trabalho. Então, eu vou falar de três canais. Um, que eu sou até suspeito para falar, que é o canal Só Esportes do meu amigo Ted Sartori, dos meus amigos Ted Sartori e Anderson Firmino. Eles estiveram no domingo passado fazendo o Santos e Havaí, fizeram um vídeo de bastidores super legal, com uma pegada diferente, até a ideia era acompanhar o presidente Pérez, ele não topou a pauta, mas fica aí a dica, inclusive em tempos de jogos pan-americanos, eles têm lá um acompanhamento sensacional de outras modalidades. Então, canal Só Esportes, procurem no YouTube Ted Sartori e Anderson Firmino, meus companheiros estão sempre comigo nos programas de rádio também. Deixa eu mandar um abraço para o Luiz Mendes que tem o Visor Santista. O Luiz faz vídeos de bastidores também lá da arquibancada, como o nosso amigo Rachid, que já está consolidado há muito tempo e o Luiz Mendes faz esse trabalho também, mostra por ângulos diferentes a visão do torcedor, eu acho muito bacana. Então, Visor Santista. E o rapaziada aqui de Santos também do Bravata FC, eles fazem um trabalho mais amplo, analisam o Santos, mas também o futebol de uma maneira em geral, mas estão começando agora, pediram também uma força aí na divulgação, então o Bravata FC também. Lá na descrição do vídeo, eu sempre dou uma atualizada depois que o vídeo está no ar, eu vou colocar lá na descrição os canais aí ditos neste final aqui, para que os senhores também possam se inscrever lá e curtir o trabalho dos companheiros, está certo. Produtor, quanto tempo temos de vídeo? Quase 17. Então está bom, então está bom. 17 minutos, está ótimo. Lembrando que neste final de semana os meninos lá do Sub-18 jogaram na China, perderam a final para o Boca, eu não consegui ver a partida porque eu estava indo trabalhar, eu estava de plantão no sábado e aí só havia um finalzinho lá, o menino que escorregou do Santos, o Boca saiu e fez o segundo gol, mas aliás, eu vou deixar uma dica, se o time profissional do Santos não consegue excursionar porque a nossa tabela, o nosso calendário é uma porcaria, a gente não consegue fazer intercâmbio com times da Europa nesta época do ano, no meio do ano, eu acho que é uma boa pedida você ter um Sub-20 inflacionado e um Sub-23 aí que está ativo, tem campeonato paulista, tem campeonato brasileiro e coisa e tal, mas um time que possa fazer como esse time fez. Se a gente não consegue dar rodagem internacional para os caras no profissional, no Sub-20 é importante. Então foi legal, os meninos perderam a final, mas isso não importa, o que interessa foi a experiência, foi a chance de jogar fora do Brasil, enfrentar o Overhampton, enfrentar o Boca Juniors, quem sabe outros torneios do tipo possam acontecer e o Santos deveria ficar de olho nisso realmente, de poder levar a sua equipe de base para jogar este tipo de torneio, seria bem legal, bem interessante, tá certo? Meus amigos, por enquanto era isso, desejo a todos uma ótima semana, ao longo dos próximos dias eu subo aqui vídeos lá do Sporting Destaque da Nova FM 87,9, subo o vídeo da TV também caso a gente possa fazê-lo e claro, vamos nos encontrar para falar dos assuntos do Santos em preparação já para enfrentar o São Paulo no próximo sábado no Morumbi, tá certo? muito obrigado a todos, se você não é inscrito eu agradeço, já somos mais de 7 mil aqui no Canal 10, se inscreva no canal por gentileza, faça com que o nosso trabalho possa continuar crescendo, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta este vídeo, indique para os amigos, compartilhe, tá certo? Repito, vai ajudar o canal a continuar crescendo e a gente tentar fazer aqui um trabalho cada vez melhor. Muito obrigado novamente a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau pessoal.